Porque eu vejo muito empresário, cara, que tá muito bem. Ele tá bem em um negócio, ele tem um negócio e ele tá bem. Só que ele trabalha pra caramba nesse negócio. E aí ele abre um outro, eu preciso ganhar mais dinheiro. E aí ele abre um outro negócio e acontece exatamente isso que eu falei. O camarada fica correndo o dia inteiro que nem um louco, ele tem que se desdobrar em dois. E aí o negócio não anda. Eu mesmo passei por isso no ano de 98, vou ver se eu me lembro, 97, 98, agora não me lembro direito. Mas nesse ano, Mário, eu trabalhava com um sistema de gestão. Eu tinha uma empresa que fazia software de gestão. Essa empresa eu tive por 25 anos. E eu inventei de abrir em sociedade uma outra empresa que era pra fazer vendas de equipamentos de automação fiscal. Sabe o que acontecia? A minha primeira empresa de software, eu precisava programar, eu precisava vender, eu precisava dar suporte pra cliente, eu precisava cobrar, eu precisava fazer um monte de coisas, senão ela não andava. Tinha pessoas, mas eu tinha que estar ali. Se eu não estivesse ali dando diretrizes, por mais que eu tivesse uma sócia, que é a minha esposa, ela também tinha um monte de coisa pra fazer e eu tinha um monte de coisa pra fazer. E aí eu abri essa outra empresa e eu dividi função. O meu sócio era pra fazer vendas e eu era pra fazer a parte de organização. Moral da história, o cara não fazia vendas, eu tinha que vender, eu tinha que coordenar a equipe, eu tinha que comprar, eu tinha que fazer tudo. Cara, a minha vida já era um inferno antes. Já era um inferno, porque eu trabalhava 10, 12, 14 horas por dia. Acabou o final de semana, acabou tudo pra mim. O erro foi, aquela empresa dependia de mim e eu fui querer abrir outra. Não dá, não funciona.